E aí, Team Forge, suave? Hoje eu vou falar sobre o Pokémon Gengar, um Pokémon assassino. Já falei sobre o Duraludon, um Pokémon de atacante. O Garchomp, um Pokémon equilibrado. E agora eu vou falar sobre o Pokémon assassino, trazendo um de cada aí para vocês. Bom, novamente eu vou explicar os itens que ele usa. O Gengar é um Pokémon literalmente de explosão. Ele explode, é isso, tá? Então ele é totalmente ataque de habilidades, tá? O padrão dele não é nada bom, vou deixar isso bem claro, né? Mas vamos lá, eu vou dar uma explicada sobre ele e falar qual habilidade é boa com qual. As habilidades, os itens do Gengar, né? Óculos da sabedoria, óculos de escolha, que eu escolhi esse, e barreira auxiliar. Nossa, que bosta. Bom, o óculos da sabedoria, ele vai aumentar o ataque de habilidades, né? Ataque ESP, ataque de habilidades, dos Pokémons, né? Então aumenta o ataque de habilidade em 7% e ele aumenta em mais de 39, né? São os pontos ali que eles dão. Óculos de escolha, né? Esse aqui é um item bem simples, né? Mas é muito bom pra ele. Porque ele precisa de, quanto mais dano de habilidade for, de item, né? Melhor pra ele. Ok, óculos de escolha, que normalmente eu escolhi... Nossa, não chega, né? Adiciona um mínimo de 60 pontos de dano aos golpes quando acertam. Ou seja, quanto maior o ataque de habilidade do Pokémon, maior o dano adicional. O mínimo de 60, tá? Não quer dizer que vai adicionar 60 pra ele. Como eu falei, ele é um Pokémon de pura habilidade. Quanto maior o ataque de habilidade do Pokémon, maior o dano. Então, tipo, a gente não tem como saber, basicamente, o quanto de pontos ele vai receber. Quanto de pontos adicional ele recebe. Mas é basicamente isso que dá. Sem contar que também dá mais dano de habilidade ali, mais 39, ok? E a Bairro Auxiliar, como todo mundo sabe, quando você lutar, além dela dar pontos de vida, né? Ponto de saúde, ele mais 600. Quando você lutar, você vai ganhar um 40% de shield e um Pokémon aliado que tiver do seu lado, que tiver com menos vida, também recebe 40% de pontos de saúde. Então, vamos supor, se ele tiver 100k de vida, ele recebe 40k de vida de shield, no caso, né? Então é basicamente isso que esse item faz, tá? E crê não, isso que é muito útil, porque o Gengar, ele é assassino. Então, ele é um Pokémon papel, né? Então, se você pegar pra bater nele, você vai matar ele. Fácil, então ele precisa de um pouco de vida. Então, esse item é essencial, além de dar shield. Vou mostrar as habilidades dele. Antes, vou dar uma explicada sobre os ataques básicos e tudo mais. Falar sobre o ataque básico e a passiva dele, que é algo bem simples, ok? O ataque básico, né? Ele é potenciado. Quando der o terceiro ataque, né? Vai ser um ataque potenciado, ele vai dar uma investida no Pokémon, né? Só isso. Se o cara vier meio longe, ele vai lá, dá uma investida e chega mais perto. E a passiva dele é que quando ele estiver fora de luta, a velocidade de movimento dele aumenta um pouco. Ou seja, é muito bom pra engage, né? Pra você poder ajudar, né? Gankar, por assim dizer, não sei como prefere falar, mas... Pra você ajudar as lanes, né? A rota. A rota de cima, a rota inferior, superior. Pra você aparecer ali pra ajudar. Ele vai estar com uma velocidade de movimento um pouquinho maior. Eu não percebo tanta diferença, mas você pode perceber, né? E isso ajuda ele a chegar mais rápido e tudo mais. Sim, bora lá parar de treinamento pra eu mostrar as habilidades dele. Bom, pro Gengar, eu gosto de usar muito a Caldamacia pura. Esse é um nome aqui meio estranho, mas tudo bem. Bom, é um item próprio pra personagens que vão na jungle, tá? Pelo simples fato de que ela vai ajudar você a fazer os bichos mais rápido. Você vai dar mais dano, né? E pro Gengar, isso aqui é muito bom. Porque ele pega a primeira habilidade dele no level 5, né? Então, ele já sai um pouco na frente e pode ajudar outros pokémons, né? Então, isso aqui é muito bom. Agora, se fosse um pokémon que pegasse habilidade de level 7, não recomendo tanto. Como o Gengar é pokémon assassino, ele tem que focar mais pokémons atacantes, ok? Tirar o ataque do jogo. É isso que ele tem que fazer. Não adianta você ser um Gengar e for querer focar tanque, porque você não vai dar tanto dano no tanque, entendeu? E os pokémons de ataque vão acabar com você. Então, eu vou pegar um pokémon aqui, o Ronaldinho, o Cinderance, né? É um pokémon, o Cinderace, né? É um pokémon que eu gosto muito, acho que é um dos meus favoritos, meu preferido. Vou pegar ele pra dar uma demonstração. Aí, eu vou ver o Cinderace apanhar. Ah, que dor. Bom, começando com o Fogo Fato aqui, né? Eu não lembro muito de Benderes, um pokémon lá. Fogo Fato, não lembro quem era lá. Pokémon, é. Pokémon, sim. Um alien lá. O que aconteceu com o Fogo Fato? Enfim, o Fogo Fato, ele vai atirar 3 bolas, né? Eita. Ele vai atirar 3. E aí, aqui pegar, vai deixar o pokémon queimando. Ok? Eu gosto disso aqui na Jungle, né? Você chega perto, você usa as 3 pertinho que as 3 pegam, ok? E o pokémon fica queimando também, como eu disse. Então, basicamente, é só isso que ele faz. Isso aqui. Lambida. Ai, ai. Tem um pokémon que ele... Eu não lembro o nome dele, mas ele é um pokémon que é uma língua gigante. Não vou saber o nome, mas muita gente vai saber aí. Eu só não lembro. Bom, basicamente, você vai dar um daninho com ele, tá? 504. E ele vai puxar o pokémon pra você. É isso que ele faz, tá? Você praticamente nem vai usar esse aqui no jogo, porque você vai sair daqui level 5 se você fizer de Angus certinho, tá? E é isso. E como eu falei da cauda macia, né? Vamos supor que um dano padrão aí dá 173. Não sei se dá pra usar. Não dá pra usar nele. Mas você daria mais dano em um pokémon normal. Fica até uma marca ali em cima. Entende? E é isso. Agora eu vou falar sobre as habilidades. Nossa, que bichinho chato. Devorador de sonhos. Esse pokémon, ele vai dar essa habilidade. Ela vai dar um avanço no pokémon. Vai deixar ele dormindo por um tempinho. E você pode voltar e aparecer atrás dele. Ok? Quando você utilizar essa habilidade, quando você aparecer atrás do pokémon, você vai dar dano. Ok? O fogo fatos, se você tiver usado, a habilidade, o tempo de recarga vai diminuir um pouco. E se você matar, a habilidade, ela praticamente, ela volta, ela volta zerada pra você poder usar de novo. Ok? Ah, e também recupera um pouco de ponto de saúde. Basicamente, esse é o devorador de sonhos. Então, basicamente, pra ela, pra você ter essa habilidade boa, você tem que explodir um pokémon pra você poder usar de novo. É isso. Ok? Vamos para falar sobre a outra habilidade. Bola sombria. Bom. A única coisa que essa habilidade vai fazer, ela é muito boa. Sempre usa, e eu prefiro sempre usar ela, antes de usar o devorador de sonhos, ok? Então, você usa ela, você vai diminuir a... Olha que dada contiga. Vai diminuir a velocidade do pokémon inimigo, né? E você vai reduzir a defesa dele de habilidades. Então, você usou isso aqui, ele vai ficar mais vulnerável a ataques de habilidade. Então, como eu falei, usou isso aqui, usou o ataque de sonho e você pode ir pra trás que foi de 3 segundos para 1 segundo, por causa do devorador de sonhos, ok? Então, a habilidade são essas, vou falar um pouco mais agora sobre elas melhoradas. Qualquer coisa que ela vai fazer de diferente. Como é que ela vai dar mais dano? Não vai mudar muita coisa, tá? Só isso que ela vai fazer. O devorador de sonhos, né? Ele vai dar mais dano, basicamente é isso. E vai dar mais recuperação de ponto de saúde. É basicamente isso que ela vai fazer, vai dar mais dano e recuperar o ponto de saúde, ok? É basicamente isso. Essas habilidades, eu acho ela boa, ok? Essas duas. Gosto bastante de usar elas, mas talvez não seja melhor. Tá, movimento knight. Ele vai praticamente virar um miriottogata, vai começar a andar aqui. Tá, você vai aumentar a velocidade do movimento. Você chegar em um pokémon, você vai diminuir a velocidade do movimento dele, mas você também pode, se você clicar de novo ali, ele vai se jogar pra cima, ok? Vai dar dano e se não matar, diminuir a velocidade do movimento dos pokémon que acertar. Então, se você usar isso, usar, ou usar a bala sombria primeiro, depois usar isso, enfim, você escolhe. Eu prefiro usar o movimento knight de bala sombria e depois o devorador. Porque se não matar com a bala sombria, vai matar com a devorador e ainda vai recuperar o caudal da bala sombria, tá? Então, uma dica, sempre use a bala sombria antes do devorador pra você recuperar o caudal. Então, se você usar, você usa... Eita, não vai gastar nem tempo. Basicamente isso. Vou falar sobre as outras habilidades que eu acho bastante interessantes também. Eu acho bem quebrado. Bom, falando sobre as outras habilidades, bomba de lodo e feitiço. Olha, isso é um pouco quebrado. Se eu usar o feitiço normal, o que ele vai fazer? Ele vai naquela área designada, ok? E vai só causar dano a um pokémon. E o próximo ataque é um ataque potenciado. Então, eu vou usar isso aqui e depois vai ser um ataque potenciado. É isso que ele vai fazer. Bom, ok. Vai dar um daninho, beleza. Bomba de lodo. A bomba de lodo, é isso mesmo, né? Bomba de lodo, bomba de lodo. Ok, é bomba de lodo. A bomba de lodo, quando você jogar ela, vai ter essa área aqui e essa área vai ficar envenenada. Os pokémons ali vão ficar tomando dano. Beleza. É um dano da horinha ali, né? Beleza, ok. Só que, se você usa a bomba de lodo e você usa os feitiços, que eu errei o feitiço, o feitiço, ele praticamente é quase zerado, enquanto a bomba de lodo estiver em efeito. Então, se você usar isso aqui e usar o feitiço, ele volta com um segundo. Você consegue usar três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ok? Então, isso é muito forte, tá? Muito forte. Você consegue perseguir um pokémon a uma distância muito longe, tá? Basicamente, só que você precisa acertar o feitiço, tá? Não adianta você acertar bons de lodo, usar o feitiço em qualquer lugar. Tem que acertar o feitiço. Então, basicamente, usou. Usou junto. Aí, você já tá encarregado de novo. Usou de novo. Carregou de novo. E usou de novo. Esse é o feitiço, tá? Esses dois. Agora, eu acho que essa habilidade uma perfeita pra outra. Ainda mais na habilidade melhorada. E por quê? O melhorado dele, do feitiço, é coisa simples. Ele só vai dar mais dano, tá? Ele vai dar mais dano. E o da bomba de lodo vai aumentar o tempo de duração do veneno. Ou seja, você vai conseguir usar o feitiço por mais tempo, entendeu? Então, vamos supor, se você luta contra um pokémon tanque, provavelmente não vai morrer tão rápido, né? Porque não é recomendável. Só o último caso ali, você consegue usar umas seis vezes, mais ou menos, o feitiço, tá? E por ele ser um pokémon que tem muito dano em habilidade, isso é muito forte pra ele, tá? Basicamente, é isso esses dois. Bom, a habilidade do Gingger, ela é bem fácil de entender. Eu vou tentar demonstrar, falar que tá muito injusto, que o Ronaldinho tá level baixo. Vou tentar colocar ele no level 15 também, pra fazer uma demonstração de dano em um pokémon que também é um pokémon de dano. Porque como eu falei, ele é um pokémon que tem que matar pokémons de ataque. Ele explode o Ronaldinho. É basicamente isso. E o Ronaldinho também tava level 15 e tinha ultado ainda. E eu nem ultei. Então, muito bom isso, tá? Recomendo mais essa habilidade do que a outra, porque a outra você precisa matar. Essa aqui você sabe acertar a bomba de lodo pra você ter a habilidade recarregada. E é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Uma explicação bem simples e rápida sobre o Gingger. Um pokémon que é considerado expert, mas eu acho ele meio simples de jogar. Você só tem que saber acertar as habilidades. E é isso. Deixa o like aí, comenta. Fala se gostou ou não. E vê que pokémon sei o que eu falei e que eu trago aí pra nós. Tchau.